Cadê o Iago? Já pegou o cartão, meu filho, pra pagar o almoço? Não, já tá no seu bolso aí. Esse frio, Iago, olha a garganta como é que fica, olha aí. Umidade baixa, tem que lembrar o povo, gente. Muita água, coloca vaporizador dentro de casa, ou aquela toalha molhada, qualquer coisa, porque vem o frio e a umidade baixa. E vai ficar mais frio ainda, Iago? Pois é, Tiago Reis, a chegada do inverno aqui em BH está prevista para o dia 21. O quê? É, mas acho que esqueceram de avisar o frio, porque ele chegou já tem um tempo, e o povo na rua tem sofrido. Pra você ter uma ideia, hoje na região oeste de BH, a sensação térmica chegou a ser de 7 graus. E hoje eu fui às ruas de Belo Horizonte, olha só o nosso tempo aí, o sol apareceu agora, tinha muita gente na rua buscando esse sol pra dar uma aquecida, e quem não encontrava o sol, colocava ali três blusas para sair na rua, e a gente foi conferir com o povo o que eles acham aí, prefere o calor, prefere o frio, olha só. Já tá frio aqui? Demais, sangue de Jesus, não dá pra levantar quatro horas também não. Mas a gente acorda assim, meio que tem que trabalhar, né? E aí, na hora que sai de casa, sai toda agasalhada? Muito, tô com três blusas. Tá frio, eu não gosto de frio não. Não gosta não? Não. Como é que eu faço pra sair de casa cedinho? Ah, sai ainda, coragem, né? Com a cara, coragem. Eu que sou acostumado com o calor mesmo, chegar aqui os lábios já tá até cortando. Esse frio é pra gente ficar mais esperta. Eu tô com meus 80 anos, mas não sinto que fiquei muito frio, tá ótimo. Ah, minha filha, eu vou te contar um negócio, viu? A gente vai ficando mais velho, dói os ossos, dói tudo. Ó, vem pra cá, vai deixar a senhora aí? Bonita a dona, ó. Ah, bom. Eu achei que você deixou ela lá no frio. Nessa friagem, vai largar a dona no frio. Ó, pra quem acorda assim, tá frio com força, viu? Olha ela aí. Linda, um beijo pra senhora, Miltinho, gostou. Deixa, põe a dona então, vamos pro break com a dona aí, ó.